Boa noite! Chegamos para mais um aulão. Aulão de número 2. Vou deixar o comentário. Vou chamar aqui no grupo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no grupo. E aí, quem tá animada para a nossa aula? E aí, eu tô aqui muito animada, preparei um conteúdo top, como sempre, para vocês. Tá, eu tô só mandando um recadinho aqui, que já começou. Aulão. Aulão. E aí, quem tá animada para a aula de hoje? Vou mandar mais vídeos. Isso aqui, fazendo tudo sozinha. Vamos lá. Vamos lá. Recadinhos dados. Boa noite, Valéria. A Jan. A Tati. Vamos que vamos, né? Tô muito animada para a nossa aula de hoje. Recadinhos dados. Deixa eu abaixar aqui. Hoje é a nossa aula 2, hein? Imaginar que nós temos 7 aulas, né? Mais 5, né? Para frente, contando com a de hoje. 6. Oi, Viviane. Boa noite, super animada. Sou de Portugal e acabei perdendo a aula de ontem. Mas fica que hoje vai ter conteúdo, tá? Na quinta-feira, o que que rola? Que é o último dia do curso gratuito. Vai rolar um resumo. Boa noite, gente. Que delícia, né? Para você ver como é que a internet nos proporciona, né? Chegar a vários lares, várias cidades, vários países. Isso é maravilhoso. Não tem fronteira. Não tem fronteira. Que delícia. Bom, nossa aula de hoje, como eu coloquei já o tema para vocês aqui, tá? Eu vou falar sobre tudo o que você precisa para você começar a empreender no mercado das grazing foods. Se você já trabalha com isso, é bom você estar aqui também. Por quê? O que que acontece? Às vezes a gente fala, ah, esse assunto aqui eu já sei, esse aqui eu já sei, já comecei, não preciso mais. Mas a forma como que a gente absorve da segunda, da terceira, da quarta vez que a gente está vendo aquele conteúdo, né? Ou estudando um determinado assunto, a gente absorve de forma diferente. Porque a nossa mente já está, né? A nossa mentalidade já está mais trabalhada, né? A gente tem uma outra visão. A gente já tem algumas experiências que vai só agregando, tá? Então, mesmo se você já tem conhecimento sobre o assunto, vem, fica comigo. Hoje a aula não vai demorar muito. E nós temos aqui uma pessoa, você quer dar um oi para os amigos? Então, dá um oi para os amigos aqui. Fala, oi amigos! Tudo bem? Não, não, sem bombeira, sem bombeira. E aí, gente? Ela quis hoje dar um oi aqui, porque de vez em quando... É sempre assim, ela começa... Eu quero comer! Começa a aula, o que você pede sempre? Comida. Ela acabou de comer, ela quer comida. Eu quero! Não, mas sem fazer isso. Não, não está muito bom. Menina boba, não pode fazer isso não. Não, mas vamos dar um donut. Você falou mais à noite. Já está de noite. Vamos lá. É, mais à noite. Eu já tinha comido um. Comprei uns donuts para ela essa semana. Foi ontem, né? E já está acabando os donuts. Foi 12 donuts. Meu Deus! Né? Vamos que vamos, né, pessoal? Bom, então na sala de hoje eu vou falar tudo o que você precisa para você começar a empreender no mercado das grazing food. E outras coisas também que pode agregar aí no seu conhecimento. Então fica papel, caderno, né? E caneta na mão para você não perder nenhum conteúdo. Está sem som? Está sem som? Bom, gente, me fala aí. Porque para mim está tudo ok, tá? Qualquer coisa, galera, dá uma saidinha, entra de novo, dá uma atualizada e você volta novamente, tá? Você viu como é que ela é, né? Ela, ela, ela... Eu entrar em aula, ela fala que ela está com fome. Desse jeito. Mas então, então está ok, né? Ó, eu queria saber quem está aqui me assistindo hoje pela primeira vez. Perdeu a aula de ontem. Nunca me assistiu aqui. Primeira vez que está assistindo uma aula minha. Me fala aqui. Coloca para mim aqui novinha nos comentários para mim te dar boas-vindas. Saber que você está aqui chegando pela primeira vez. Está normal, né? Beleza. Ótimo. Então, Valéria, dá uma saidinha aí. Entra de novo, tá? Para você não perder nada. A Tati novinha, a Juliana, minha chará, seja muito bem-vinda. A Edilene, primeira vez. A Fabienne, Lurdinha. Gente, que delícia, olha só. Ontem tinha muita gente nova. Hoje tem mais gente nova chegando. Primeira vez. É, e aqui também já caiu uma chuvinha aqui, Ivone. Hoje eu nem vou delongar muito não, por justamente comer, porque acaba a luz e aí fica aquele caos, né? Seja muito bem-vinda, Camila. É, a Ludi, geleias do chefe, primeira vez, seja muito bem-vinda. Está nervosa por quê, Valéria? Minha primeira vez, Viviane. Edilene, primeira aula. Gente, que demais. Estou adorando ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana e eu estou aqui já nesse Instagram que desde fevereiro, tá? Eu tenho um outro Instagram que chama Ornato Festa. Ah, não estou muito atualizada ultimamente não, porque eu tenho dado muito foco aqui, tá? Eu comecei... Boa noite, Adriana. Eu comecei no mercado de eventos, né? Decorando isso em 2018. Em fevereiro de 2018, eu abri meu Instagram de decoração de festas e eventos, né? Na verdade, eu comecei a me apaixonar por esse universo quando eu casei lá em 2014. Foi quando eu tive a experiência de decorar o meu casamento. E depois disso, tive uma experiência, né? Fui morar fora. Fiquei um tempo sem atuar na minha área, porque eu sou engenheira civil. E aí, quando eu voltei, voltei com minha filha, né? Ela até nasceu fora. E aí, eu falei assim, gente, eu vou fazer algo que faz sentido para mim, que eu amo fazer e eu vou fazer esse negócio dar certo. Foi onde eu comecei a empreender, né? Com decorações de festa infantil e adulto. E veio a pandemia, né? O ano passado, onde as festas fizeram o quê? Mingou, né? Porque não podia ter eventos. E eu tive uma oportunidade, junto com a Lilian Ruas, que é uma referência, né? No mercado de decoração. Ela mora em São Paulo, né? Mas ela faz cursos presenciais no Brasil inteiro, né? Ela estava fazendo na época. Aí, o que rolou? Ela me convidou para organizar o curso dela aqui no Belo Horizonte. Organizei o curso. Ela apresentou esse conceito grazing food, né? E eu fiquei encantada. Comecei a fazer a mesa no curso dela, né? Para apresentar esse conceito para as alunas dela. E depois fiz para mim, para meu marido e minha filha, que duas vezes, duas mesas de frio, né? Que são as grazing table. Ontem eu falei um pouco sobre isso. E foi um sucesso, né? Começaram a ver os clientes, pedidos. Depois comecei com os cafés da manhã, as bandejas. E depois disso, só deslanchou. E foi muito bom, porque foi um momento que as pessoas ficaram mais em casa. Elas começaram a presentear mais, né? Então, esse movimento das grazing food, elas cresceram, né? Do ano passado para cá, né? Cresceu bastante. E ainda está crescendo, né? Porque tem cidades que não têm esse conceito ainda. Então, seja você a primeira a levar esse conceito para a sua cidade. E empreender nesse mercado que cada vez mais cresce. Aqui, empreender, gente, não é fácil. Empreender é difícil, é trabalhoso. A gente faz o que a gente quer, o que a gente gosta. A gente faz o que a gente não gosta, né? Então, precisa disciplina, precisa persistência, tá? Para as coisas darem certo. Pode ser que não dá da primeira, pode ser que não dá da segunda. E você venha testando, mudando formas, até a coisa andar, tá? Então, estou aqui para te dar os primeiros passos, tá? Desse mercado, desse caminho para você trilhar. E no dia 7, que vai ser quinta-feira, eu vou abrir vagas para o meu curso. Que é um curso mais aprofundado, tá? Aqui eu vou te dar os primeiros passos que eu estou falando, que é o meu módulo 1, tá? Do meu curso, que eu estou disponibilizando aqui para vocês de forma gratuita. Então, aproveita esse material, tá? Quem não... Ah, nós perdemos uma aula, não conseguimos assistir. Quem depois entrar na turma, vai conseguir ter todo o acesso a esse conteúdo, que vai ficar disponibilizado, tá? Dentro da plataforma da Hotmart, não vai ficar gravado. Quem perdeu, não preocupe, porque quem comprar o curso vai ter esse conteúdo depois, tá? A gravação. Então, muita gente me pediu no ano passado, Juliana, começa a ensinar. Ah, você tem curso? E eu, não estou preparada. Sempre tem aquele medinho, né? Por isso a gente fala, a gente vai com medo mesmo, né? A mesma coisa foi começar a fazer as tábuas, as caixas. Eu fui com medo. Será que as pessoas vão entender esse conceito? Será que as pessoas vão aceitar? Será que vão comprar de mim? O que as pessoas vão achar, né? E fui com medo mesmo, tá? Então, esse ano, eu tirei essa barreira e falei, não, eu vou ensinar o que eu sei. E comecei desde então, desde fevereiro. Mas isso eu já tinha começado um pouco antes. Comecei em fevereiro lá no meu outro Instagram. E depois eu migrei pra cá, tá? Então, todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui nesse Instagram, é pra ajudar mulheres a empreender nesse mercado das Grazing Foods. Pra você começar a trabalhar dentro da cozinha da sua casa. E ter uma fonte de renda. Quem sabe, né? Ser o seu negócio principal, né? Muita gente, né? Deixa o que está fazendo pra começar a empreender. Outras, usa isso como uma forma, né? Também de aumentar os seus ganhos. Pode ser também a sua realidade, tá? Então, esse curso, tá? É um curso de fato, um curso gratuito. Onde tem conteúdo. Ontem teve bastante conteúdo que foi falando sobre os princípios aí, né? Pra gente entender um pouco desse conceito das Grazing Foods. Então, quinta-feira eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Pra que não dá pra gente aprofundar. Mas quinta-feira vai ter um resumo, tá? E sejam muito bem-vindas, tá? Todo mundo que está chegando aqui pela primeira vez. Que você fique, tá? Que vai ter muito conteúdo, como sempre. Preparei alguns slides aqui pra trazer esse conteúdo. Hoje, eu acredito que não vai ser uma aula muito extensa, tá? Mas geralmente é uma aula de uma hora, uma hora e meia, né? Eu gosto bastante de esplanar aqui com vocês. Então, já prepara, tá? Pra você estar aqui comigo e não perder nenhum conteúdo. Então, se fez sentido pra você. Se você acha que pode ajudar mais alguma pessoa que você conhece. Uma pessoa que tá aí, né? Pensando que gosta de cozinhar. Que gosta de receber. Que também, às vezes, já trabalha com alguma coisa. Já empreende em algum segmento. Manda. Encaminha essa live pra essa pessoa, né? Porque a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Levar, né? Eu falei ontem sobre isso. Mas a gente transbordar na vida das pessoas, né? Levar conhecimento. E a gente só vai multiplicando. E cada vez que a gente passa pra frente, a gente recebe também de volta, né? Isso é um fluxo, né? Então, não retenha o fluxo. Libera esse fluxo aí. Coloca pra mandar mesmo pros seus amigos. Pessoas que façam sentido. Seja uma pessoa, seja duas pessoas. Que façam sentido estar aqui, tá? Boa noite, Solange. Bom. Então, vamos lá. Que bom. A Nubi gostou da aula de ontem. Foi bastante conteúdo, né? Bom. Então, a aula de hoje, que é uma aula de número 2, tá? Itens necessários pra você começar a empreender, né? No mercado das grazing foods. Então, você vai anotar todos esses itens, tá? Porque pra quem não trabalha, pode ser novo. Pra quem já trabalha, vai reforçar. Vai ver uma nova possibilidade. Novas alternativas também. De estar podendo agregar ao seu produto, ao seu serviço. Aqui não só tratando, tá? De... O curso é sobre tábuas de frios. Mas, não é só sobre... Você não vai usar só pra tábuas. Você vai usar pra caixas. Você vai usar pras tábuas de metro, né? E você vai usar também pras mesas. Ei, Diego. Solange. Bom. E uma das primeiras perguntas, né? Que você pode fazer, né? É preciso muito dinheiro pra começar a trabalhar com grazing foods? O que que você acha? Você acha que precisa de muito dinheiro pra você começar a empreender no mercado das grazing foods? É isso que te trava? Você fica pensando, ai, que eu preciso de ter isso. Ai, que eu preciso de ter aquilo. Quando eu comecei, pelo menos com a decoração, eu ficava pensando, ai, que eu tenho que ter painel. Ai, que eu tenho que ter mesa. Ai, que eu tenho que ter tais elementos. Ai, sempre colocando aquele empecilho, né? Pra... Pra começar. Né? Ou colocando até mesmo uma... Uma... Uma dificuldade, né? Né? Não, Adilene. É água. É água. É água. Bom. Então, às vezes, a gente começa a colocar alguns empecilhos, alguns impedimentos, né? Por achar mesmo que preciso de ter, ai, eu preciso ter um espaço, eu preciso ter uma loja, eu preciso ter um cortador, eu preciso... Enfim, a gente acha que a gente precisa de um monte de coisa, né? Que, às vezes, vai nos afastando de estar executando, de já estar ajudando outras pessoas, né? Então, não. Você não precisa, tá? Ter muito recurso. Eu preciso, digamos assim, né? Ah, muito dinheiro, eu preciso disso. Deixa eu arrumar essa bancada aqui. Que eu vou colocar esse cortado um pouquinho pra cá. É... Pra você começar a empreender nesse mercado. Então, você não precisa, tá? É... De rios de dinheiro pra você começar a empreender nesse mercado, tá? É claro que você precisa de alguns investimentos iniciais. E aqui, eu coloquei, pontuei dois deles que eu acho importantíssimos, tá? Que é uma estrutura de trabalho básica, tá? Coisas que você já tem na sua casa. Muitas das vezes, não precisa, de fato, investir. Você consegue reutilizar o que você tem. Outras aqui, você vai precisar ter um pequeno investimento, tá? E segundo, você precisa dos alimentos, das comidas que você vai colocar, né? Na sua tábua de frios, na sua caixa, na sua tábua lá de metro, na sua mesa. Enfim, você vai precisar desses insumos, tá? Então, são duas estruturas aí, dois investimentos que você vai precisar pra você começar. E muita gente, né? Às vezes, começa despretensiosamente mesmo. Fazendo em casa pra receber os amigos, né? Então, você já vê, é coisa que a pessoa já tem o hábito de receber, né? Recebi mensagens, né? Lá no meu direct, falando, Ah, Juliana, olha só, eu comecei fazendo aqui em casa pra receber os meus amigos. E já começou a gente me pedindo pra vender, né? Perguntando quanto que é. Então, aí vem aquela dúvida, né? Da precificação. Como cobrar? Como precificar o meu produto? É uma dúvida frequente, né? Que muita gente tem. Eu tive. Nossa, por um bom tempo, não tinha uma aula como essa que tá rolando aí. Outras mais, né? Que tem hoje, graças a Deus. Tem pessoas iluminadas aí que estão distribuindo conteúdo. Porque quando eu comecei, gente, não tinha nada disso, tá? Não tinha nada disso. Então, aproveita essa oportunidade pra você, de fato, já decolar nesse mercado, tá? Trabalho com alagados, mas... Eu não entendi. Não entendi, sério. É... Bom... Então, estrutura básica que você precisa aí. A gente vai pontuar aqui. Eu vou listar aqui. Tanto a estrutura de trabalho... Tanto a nossa estrutura de trabalho, quanto os insumos, né? A Adriana falando aqui, não encontro muita coisa. Não tem flor, barata, não tem paleta. Muita coisa tem... Que tem mais caro, já contudo, era motivo pra eu desistir. Mas tento arranjar alternativas pra sanar esses problemas. E, de fato. E, de fato. A Adriana, ela é até aluna, tá? Do curso. Ela entrou na última turma. Eu fico tão feliz, né? Até falei com ela assim, nossa, Adriana. Você... Eu me identifico muito com ela porque é aquela pessoa, assim, imparável. Né? Que com todas as dificuldades que ela tem, ela não se limita. Ela tem uma criatividade, né? Que brota, né, gente? Porque quando a gente não tem um recurso, a criatividade vem. A criatividade vem, é de fato, quando você não tem uma solução pra aquele problema. Então, você tem que buscar uma alternativa. Você tem que buscar uma solução, né? Então, aí vem a criatividade, tá? Então, não é... Ah, eu não tenho na minha cidade um queijo, né? Como tem alunas minhas também, né? Que na cidade é limitado. Mas ela busca alternativas de trazer aquilo, aquele conceito pra cidade. Uma cidade, uma cidade que tem, né? Cidades pequenininhas. Que tá, assim, bombando, vendendo muito, né? Porque não teve medo. Não desistiu. Então, com todos esses medos, a gente vai, tá? A Célia falou que gostou da ideia que dá pra fazer na caixa. Pra você ver, né, Célia? Dá pra fazer em vários tipos de superfície. Ontem eu listei quatro superfícies, mas nada impede você buscar outras alternativas. Como eu tenho vídeo aqui dentro do Instagram, né? A gente tem cone, a gente tem as taças, a gente tem copo, a gente tem... Outro dia eu vi também dentro de um... Daquela... Um barco mesmo, né? Que come japonês, né? Então, assim, tem várias formas da gente criar, da gente trazer o conceito, né? Não precisa a gente ficar ali limitado. Então, isso é muito bom. Ai, que bom, que bom. Carol. A Tati falou, na minha cidade não tem nada. Pois é, Adriana, Adriana faz pão, Adriana faz um monte de coisa, né, Adriana? Eu não tenho essas habilidades, né, de cozinhar, igual a Adriana tem, tá? Talvez você pode estar pensando, nossa, mas eu preciso ter habilidades na cozinha, eu preciso ter uma formação, né? Alguma formação, sim, mais técnica, né? Profissional da área, né? Enfim, você não precisa, tá? Eu não comecei assim, e eu não sou a pessoa, uma chefe de cozinha, não sei fazer pratos elaborados, não sei fazer nada disso, assim, sei fazer o básico, tá? Então, talvez você possa se identificar, tá? Ah, Juliana, eu também não sei, mas será que eu preciso disso? Não, você não precisa. Você pode começar com o que você tem em casa, com o conhecimento que você tá ganhando aqui, tá? E depois, se você quiser aprofundar, vem comigo. Que bom, linda. Vamos lá. Estrutura de trabalho. Se tem algumas aqui, tá? Pra mim, são as principais. O que você precisa pra você começar a trabalhar no mercado, tá? Das grazing food, independente da superfície que você escolha trabalhar, tá? Então, coloquei aqui que o primeiro ponto é bancada, né? Bancada, mesa, aparador. O que é que é uma estrutura mínima pra você posicionar seus itens, pra você colocar, né? A sua caixa, a superfície que você vai montar. Você precisa ali de alguma superfície plana pra você montar a sua caixa, sua tábua, sua mesa, enfim. Você precisa de uma estrutura, tá? Que seja pra você picar seus alimentos, cortar, dobrar. Você precisa de uma superfície, né? Que pode ser uma bancada, uma mesa, um aparador. Então, isso você já tem na sua casa, né? Não precisa ser grande, não tem uma cozinha toda equipada, não tem um espaço aqui, meu armário é pequenininho. Gente, tem um exemplo aqui. Essa aula eu até deixei salva aqui. Pra quem quiser assistir depois, é uma das aulas dos meus aulões. Com o depoimento da minha aluna, tá? Pra vocês verem a estrutura. Ela mostrou a cozinha dela, tá? E é uma delas, né? A Zenilda é uma delas que tá, assim, vendendo bastante. Ela tinha outros negócios, né? Ela acabou focando todo nesse agora no mercado das grazing food. Porque, de fato, o negócio, assim, ela fala, Juliana, eu tô... Sai todo dia. Todo dia sai. Sai duas, sai três, né? A produção dela, graças a Deus, tá a todo vapor, né? Ela fazendo parcerias, fazendo contatos. E o negócio tem crescido. Gente, pra vocês verem. Vocês podem lá ver o vídeo dela. A estrutura que ela tem pequena. Cozinha dela é um armário pequeno. É o único espaço que ela tem ali pra ela trabalhar. E você vê com toda a humildade. Ela mostrou tudo ali. Depois vocês vão lá pra vocês verem. E tá vendendo. Não é motivo de parar. Não é motivo de falar. Não dá. Não tem uma estrutura. Vai que dá. Aproveita o que você tem. E depois, você vai usar a parte do seu lucro, né? Que eu já ensinei um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que você vai fazer com o seu lucro. Lucro e lucro não é salário, tá? Tem até um vídeo aqui no meu Instagram falando sobre isso. Você vai pegar parte do seu lucro e vai começar a investir na sua estrutura de trabalho. Melhorar. Se não tá bom. Ótimo. Não tá bom. Mas eu vou começar do jeito que tá. Com as condições que eu tenho hoje. Então, a partir do momento que você vai vendendo. Você vai guardando parte desse lucro. Você vai investindo aí na sua estrutura de trabalho. Melhorando, tá? É... Da Zenilda. Depois eu posso ver. Espera um pouquinho. Papai, já tá chegando. Não. Agora você vai esperar um pouquinho. Olha lá. Ele tá chegando, ó. Olha, chegou. Aí, é... Quer comer um donut, gente? É começar a aula, quer comer. Aí, é... A Zenilda vai tá... Vai tá lá nesse vídeo o Instagram dela. Depois, olha... Olha lá. É... Suzy. Depois dá uma olhadinha lá, tá? É... Bom... Você precisa de quê, gente? Balança. Aquela balança digital que você pode, né? Tem muita gente que não tem. Tá tudo bem. Se você não tem, aí, talvez o investimento que você tem que fazer. Tem cerca de uns 30 reais, né? Uma balança digital de cozinha que você vai comprar. E... Você vai conseguir pesar todos os seus alimentos, tá? É... Por quê? Porque a sua precificação... Tudo que você vai colocar lá na sua tabelinha, né? De precificação. Você tem que considerar os itens, as gramas. Tudo certinho. Como se você estivesse fazendo uma receita, né? Como se você estivesse fazendo o bolo. Como é que a confeiteira precifica lá o bolo dela? Ela fala... Ah, vou colocar aqui um quilo de farinha. Porque eu comprei um quilo de farinha. Mas eu estou usando, por exemplo, 200 gramas de farinha. Não. Por isso que tem que pesar direitinho. Você tem que saber quanto que cada receita leva daquele determinado ingrediente. Para você conseguir chegar no preço final do produto. Vai fazer lá o brigadeiro, né? A mesma coisa que a gente vai fazer nas nossas crazy food, né? Caixa, tábua, bandeja, mesa. Você vai precisar pesar item por item, tá? Para você precificar corretamente. Então, não sugiro você fazer as coisas nos olhos. Eu nunca fiz isso. Isso aí, de fato, eu nunca fiz. E nem aconselho você fazer. Até hoje, não faço. Tudo, de fato, é pesado. O que o cliente, que eu considerei na proposta de orçamento. Eu estou entregando para ele, de fato. Grama por grama, tá? Então, para você saber precificar direitinho. Para você saber cobrar corretamente. Para você não ter desperdício de material. Então, compre, invista. Se você não tem uma balança digital, tá? Não é cara para você pesar todos os itens. Senão, todos os itens que vão na caixa, você vai fazer esse processo de pesar item por item, tá? Outra coisa que você vai precisar aqui, que você pode usar o que você tem em casa. São as facas, né? Para você cortar pão. Faca para você cortar queijo. Enfim, para você cortar os outros alimentos aí. Não precisa ser uma faca especial. Se você tiver condições, você quiser comprar, né? Um kit de facas, um que corta determinado tipo de queijo. Mas não é necessário no primeiro momento aqui que você está começando. Você não precisa disso, tá? Que eu estou falando aqui da estrutura. O que você precisa para você começar. Então, o que você precisa começar é a faca que você já tem em casa. Né? É claro, bem amoladinha. Para você poder cortar todos esses alimentos que vai precisar, né? Faca de pão é fundamental, gente. Faca de pão é fundamental. E a outra faca é que vai cortar as outras coisas, tá? Bom, a gente vai falar um pouco, né? Na aula... Eu acredito que é na aula de terça-feira. Que eu vou falar sobre mise en place. Eu vou falar um pouquinho até dessas... Alguma das coisas que eu estou listando aqui que eu uso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Mise en place. Terça-feira. Terça-feira. Então, eu uso muito, tá? As vasilhas, né? Tapau é. Eu coloquei tapau é aqui. Não sei se você marca tapau é. Vasilinhas, tá? Que você vai usar para você fazer, né? Quando você fazer sua mise en place. Que é a separação, a organização dos itens. Você vai ter um lugar para você dispor todos esses itens picados, dobrados. Para você facilitar, de fato, o seu processo lá da montagem, tá? Então, por que que eu coloco essas vasilhas, né? Justamente para mim armazenar todos esses itens que eu já vou tirar das embalagens. Já vou fazer os cortes. Já vou fazer as dobras. Já vou lavar as frutas, né? Que eu já vou usar. Deixar tudo pesadinho, bonitinho. Para só na hora da montagem eu colocar, tá? Na minha superfície. Então, por isso, tá? Eu uso bastante vasilhas. Então, como eu falei, não precisa ser nada caro, não. Vai lá na lojinha de R$2,50. Até comprei minhas coisas na lojinha de R$2,50. Hoje em dia não tem mais lojinha de R$1,99, né? Vai lá na lojinha de R$2,50, na lojinha aqui, né? Nesses barateques da vida, nas lojinhas chinês, né? E você acha muita coisinha, assim, que dá para você usar lá no seu dia a dia e facilita a sua vida. Outra coisa, tá? Que eu coloquei aqui é líquido desinfectante. Aí você deve observar. Se você vai usar água sanitária, por exemplo, você vai olhar lá o rótulo. Se no rótulo fala que é permitido você usar esse líquido para você fazer a sepsia lá das frutas, dos legumes. Vai estar falando lá no rótulo. Se falar no rótulo, ótimo, você vai usar. E você vai usar como recomenda a embalagem. Sei lá, tantos ml para tantos ml de água. Isso que você vai fazer para fazer a proporção certinha. Tem os líquidos próprios que você compra, né? Por exemplo, no supermercado, lá no hortifrute. Falando, né? Que são produtos próprios para fazer essa higiene. Então, se você achar que convém, se você achar na sua cidade, você compra esses líquidos. Porque eu acho importante para a gente fazer a limpeza desses alimentos, tá? Então, algo que eu uso bastante. E que, de fato, se você não estiver em casa, você vai ter que estar sempre comprando. É uma coisa que você compra uma vez, né? Porque o líquido que você vai usando, ele vai acabando, né? Mas não é algo que onera tanto, tá? Tábua de corte. Tábua de corte. Aí você pode separar uma tábua para você cortar queijo. Uma tábua para você cortar outros itens, né? Para cortar um pão, para cortar, por exemplo, uma fruta. Você pode usar essas tábuas, né? Se tiver duas diferentes, ótimo. Você separa uma para queijo, uma para as outras coisas. Se não, se a tábua que você tem em casa, você usa o que você tem. É para começar. Isso, sanitizante de alimentos. Isso mesmo, tá? Slime. Então, tem isso nas lojas. Super fácil, né? Lojas de supermercado, né? Lojas que vendem hortifrutis, né? Você pode achar esse líquido. E você compra e sempre vai estar usando. E não é caro, tá? É muito bom. Eu não faço... Sempre que eu vou fazer, eu sempre uso, né? Quando não tenho aqui em casa, como eu acabo, eu uso água sanitária já com toda a descrição corretamente para você fazer a limpeza desses alimentos, né? Seguindo sempre as recomendações que eu venho falando na embalagem, tá? Inclusive, você usa também para flores, tá? Então, você pode usar esse líquido também para você fazer a higiene das flores naturais. Quando você quiser usar aí. Tem um vídeo aqui no Reels, onde eu ensino como fazer a higiene das flores naturais, tá? Então, se você tiver curiosidade, vai lá depois e assiste esse Reels. Bom, então eu falei das tábuas de corte, né? Que é tábuas para você cortar o queijo, para você cortar o pão, para você cortar os alimentos. Então, isso é um item necessário para você começar, porque de fato você precisa de uma estrutura mínima, tá? Papel toalha, porque a gente suja a mão toda hora. Toda hora você vai estar ali, limpando a mão, né? Ou uma gordurinha. Então, é bom. Ou secando algum alimento, alguma coisa assim. É bom. Eu sempre estou usando um papel toalha. E é claro, né? A gente higienizando as nossas mãos. Mas papel toalha eu uso bastante para secar alimento, para tirar um pouco de gordura, por exemplo, das charcutarias, né? Eu uso bastante. Então, é algo que sempre você vai considerar aí. E sempre você vai ter que estar comprando, tá? Álcool 70%, né, gente? Porque depois do Covid, a gente não vive mais sem álcool para, né? Higienizar, de fato, todas as embalagens, tudo que chega do supermercado, né? Se você não quiser usar o álcool, né? As embalagens que é permitido, né? Você lavar lá com água, corrente, detergente, ótimo, tá? Do contrário, né? Eu, por exemplo, chego aqui em casa com tudo. Eu faço a higiene de todos esses, né? De todas essas embalagens que eu compro, tá? Então, álcool 70%, porque de fato a gente não vive mais sem. E outra coisa, né? A gente está montando ali para o nosso cliente, eu sempre estou usando, tá? Máscara, touca, luva, né? Quando eu monto aqui em casa, geralmente eu não uso luva. Eu até prefiro que não usar luvas, tá? Mas, por exemplo, ah, estou montando lá na casa do meu cliente, estou fazendo uma mesa para o meu cliente. Eu tenho o hábito de usar luvas, sim, tá? Então, fica a seu critério se você vai usar, né? Tem muita gente, ah, que não usa touca, né? Que usa outro tipo de, uma outra forma de prender o cabelo. Eu prefiro usar touca, tá? Então, é uma forma que você fique mais confortável, que você se sente seguro e que você venha passar, né? Segurança também, mais importante, para quem está contratando o seu serviço, né? Paola, eu uso uma luva de... Tem uma, tem uma... Que é tipo uma sacolinha, esqueci como é que chama ela. Mas ela é muito baratinha, sabe? É um pacotinho que vem, ela é própria para a gente trabalhar na cozinha. E tem uma também, que tem várias cores, né? Tem preta, tem rosa. Que ela é como se fosse um látex, tá? Ela atende também, sempre você observar lá, se é própria para você usar aqui, né? Itens de alimentação na comida, tá? Tem, tem luva... Isso, luva plástica mesmo, isso mesmo. Turbante todo fechado, tem, tem sim. Eu gosto de usar agora, até comprei uma toquinha de tecido, né? Fui lá comprar uns aventais para as minhas alunas e achei uma toquinha legal, né? Porque eu usava aquela descartável mesmo, né? De TNT. Então, você pode usar essa descartável. Eu até gosto de ter a descartável, por exemplo, quando eu vou montar alguma coisa na casa do meu cliente e vou entrar na casa dele, eu estou montando lá dentro da casa dele, eu geralmente coloco uma touca dessa no meu pé, tá? Porque eu tenho hábito ser vocês, tá? Por exemplo, eu chego em casa aqui com o sapato da rua, eu não entro com o sapato da rua dentro da minha casa. É a mesma coisa, eu não faço na casa do meu cliente, entendeu? Então, para mim, eu sempre protejo meu pé, eu vou lá fazer uma mesa, vou fazer uma decoração dentro da casa do cliente, vou entrar dentro da casa dele, eu gosto de ter essas luvinhas, essas toquinhas, tá? Eu formo meu pé, ou você pode levar uma meia, enfim, a forma que você se sente mais confortável é porque, de fato, eu já ajo assim, eu prefiro que seja assim, então, já tenho esse hábito. Paula, você já viu, não fica bonito não, viu, Paula? Mas eu acho que fica mais, assim, higiênico, né? Porque eu estou na casa da pessoa, né? Eu pisei para tudo não ter lado, com sapato. Você pode levar outro sapato também para trocar, né? Mas eu acabo usando o meu mesmo e colocando a minha toquinha lá no pé, protegendo, eu não tenho esse problema lá de, né, ficar levando coisa suja lá para a casa do cliente. Bom, mas em casa a gente não precisa disso, né? Você está trabalhando na sua casa, você não vai precisar disso. Isso, slime. Fica um charme, né, Paula? Para não falar outra coisa. Bom, falei da estrutura de trabalho, agora eu vou falar sobre os insumos, né? Porque esse outro custo que você tem, algumas coisas lá eu falei, né? Você vai ter que ter de tempo em tempo, você vai precisar comprar porque acaba, né? E aqui os insumos, a mesma coisa, tá? Esses itens você vai comprando à medida que você também vai utilizando. Eles vão acabar mesmo, tá? E esses insumos a gente até considera, né? Esse aí o cliente que vai pagar no final, que vai ser itens que vão, né, junto aí com a sua grazing food. Então, por exemplo, aí, uma das primeiras que eu coloquei aqui, né? Que são superfícies. Pode ser a sua caixa, a sua tábua, a sua bandeja, né? Para você começar a fazer as suas grazing foods. Então, você precisa dessa estrutura mínima, né? Porque como é que você vai enviar para a casa do seu cliente uma grazing food sem nenhuma estrutura, né? Sem nenhuma superfície. Isso não tem como. Então, você vai precisar desse investimento inicial, mas isso depois você vai fazer lá na sua precificação, né? Na hora que você estiver fazendo todo o cálculo certinho lá. Esses itens entram, né? Tem parte que vai entrar no custo lá com material. Você pode separar custo com embalagem, né? Então, no final, o cliente, né? Vai ser cobrado do cliente esses itens, né? Tanto a alimentação quanto esses itens que a gente precisa para colocar, para montar a nossa grazing food, tá? Bom, papel manteiga, papel acoplado, plástico filme. Você vai usar para você forrar o fundo quando necessário. Se pedir, né? Se for necessário você proteger, você pode usar alguma dessas, desse material, para você fazer ali a proteção, né? Por exemplo, ontem eu falei, né? Sobre o MDF cru, né? A gente sempre fazer essa proteção, não colocar os alimentos em contato com essa superfície. E tem outros materiais que a gente já tem um tipo de impermeabilização, a gente já faz o hábito, né? De impermeabilizar. Ou tem estruturas que não precisam impermeabilizar, né? Foi o que eu falei ontem, né? Tem alguns HDF, tem alguns MDF, né? Que já tem toda aquela proteção. Então, não precisa de você fazer nenhuma impermeabilização ou até mesmo colocar alguma desses tipos de material aí. Então, observe com o material que você está trabalhando para ver se vai ter a demanda, a necessidade de você usar, por exemplo, um papel manteiga, um papel acoplado, né? Um plástico filme, tá? O papel acoplado, ele é chamado também, né? Tem alguns gastos que você vai encontrar no supermercado ou distribuidores com papel acoplado ou papel antigordura, tá? Mas tem, na verdade, os dois. Mas tem lugar que você vai encontrar com esse nome, com o papel acoplado ou papel antigordura. Imagina aquele papel de hambúrguer, né? Quando a gente compra aqueles hambúrgueres artesanal, ele vem todo enroladinho, um papel que ele é papel, né? De um lado e o outro ele é mais plastificado. É mais ou menos aquilo ali, tá? Tem papel acoplado que é como se fosse um papel manteiga. Ele passa uma gordurinha, tá? O que eu tenho, inclusive, ele não é, por exemplo, plastificado. Ele passa um pouco de gordura, mas ainda assim protege a superfície e também os alimentos em contato com algum tipo dessa superfície que não pode, tá? Explicado, então, o que é um papel acoplado, tá? Então, você pode pesquisar papel acoplado ou papel antigordura. Dá uma pesquisada aí dentro no Google pra você ver, mas basicamente é esse papel que você vem, né? Quando você compra lá um hambúrguer, é... Outra coisa, né? Quando você compra aqueles... Vai lá na padaria ou vai no supermercado. Hoje em dia, no supermercado, não faz isso, mas na padaria faz. Você vai comprar lá presunto, mortadela, aí aquela pessoa, a pessoa lá, atendente, ela coloca num papel. Você vê que é um papel que de um lado ele é papel e do outro lado ele tem como se fosse um plástico. Então, é basicamente aquele papel ali, tá? Que é o papel antigordura. Então, tem lugar que você vai encontrar, sim, tem lugar que você vai encontrar com o nome papel acoplado. Hoje em dia, no supermercado, dá tudo aquelas bandejinhas, né? De isopor. Já em padaria, já dá essas embalagens e esses papéis mesmo. Outro item aqui que você vai precisar, tá? Que são descartáveis é pra você mandar, por exemplo, os seus, não, vou falar aqui das mini colheres, mini colheres, espátula, mini garfinhos, né? Porque ontem eu falei um pouquinho sobre isso, tá? No dia que a gente for fazer a montagem, eu vou mostrar pra vocês o que é que de fato eu uso. Oi, Rosa! Aí, o que que acontece? Você vai usar, por exemplo, vai o teu patê, vai ter o seu molho, a sua geleia, você vai enviar pro seu cliente, tá? Uma forma dele servir, porque como é que ele vai servir esses itens, como é que ele vai lá passar o molho, a geleia, no pão, na charcutaria? Ele precisa de um instrumento aí, de um utensílio e pode ser que aonde ele vai comer, ele não tem esse recurso. Então, eu sempre indico, tá? Que você envie pra casa do cliente, então, por isso, tem esses itens descartáveis que facilitam a vida do seu cliente lá pra comer, pra degustar aquela maravilha que você tá fazendo, né? Vamos supor, ah, ele tá presenteando, eles vão comer na viagem, vão comer no caminho, enfim, você tem que facilitar a vida do seu cliente. Então, você pode usar de artifícios, né, desses descartáveis, tem de madeira, tem de plástico, tem vários materiais, tá? Se você quiser fazer algo mais sofisticado, tem outros materiais, né, que são mais duradouros que você também pode colocar na sua caixa, na sua tábua, na sua, né, na sua bandeja, enfim, você pode usar desses recursos, tá? Pra você enviar dentro, junto, né, isso considerando que você tá mandando. Tá mandando pra ter? Faz sentido você mandar uma espátula. Ah, você tá mandando, por exemplo, igual burrata, burrata eu coloco geralmente até mais de uma espátula, porque eu deixo uma espátula pra bater, deixo uma espátula pra burrata, porque a burrata, né, em temperatura ambiente, quando você come, é fácil com uma pressão que você faz ali na burrata, você já consegue abrir ela e pegar, passar no pão, enfim. Então, ah, eu tô mandando molho, né, uma geleia, então vou enviar uma colherzinha pro cliente servir, tá? Então, esses itens você encontra sempre em lojas de embalagens, não tem dificuldade pra você achar esses itens e na grande maioria são acessíveis, tá? Aí, se você quiser, por exemplo, fazer igual a, 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 a gente, a Andréia, ela, Adriana, Adriana, ela fez, ela personalizou uns garfinhos, uns espetinhos, que ficou um charme, fez um negocinho todo fofo, né, ah, eu quero fazer um espetinho bonitinho, na minha cidade eu não encontro uns palitinhos decorados, uns palitinhos bonitinhos, você pode personalizar, fazer, dar a sua carinha, dar o seu toquezinho e conseguir também enviar itens, né, com charme e sofisticação que esteja bem alinhado com o produto que você está fazendo, tá? Raquel, Raquel, o que que acontece? Aqui eu moro em uma cidade grande, eu tô aqui na grande BH, eu tô aqui na cidade de Contagem, mas que eu tô bem próxima aqui de Belo Horizonte, né, alguns minutinhos aqui, né, dez minutinhos eu já tô aqui em Belo Horizonte, então, é, o que que acontece? Aqui, pra mim, enviar uma tábua pro cliente, o custo não é barato, porque é tudo muito longe, aí você imagina, o cliente já paga um frete, né, que é difícil pagar, né, a gente chora, né, às vezes quando a gente vai comprar alguma coisa fora no site, né, alguma coisa que não tem na cidade da gente, a gente fica comprando, a gente fica, nossa, meu Deus, pagar o frete, ai, meu Deus, dói o coração, né, então, já fica difícil, né, então, imagina, você já tá pagando pra enviar, né, aí a pessoa, né, pagar de novo pra poder voltar, retornar a bandeja, a tábua, a caixa, enfim, acaba sendo um custo alto, inviável, tá, então, nesse caso aqui, eu não tenho o hábito de fazer, a não ser que é uma ocasião bem especial, o cliente quer uma tábua diferenciada, quer uma bandeja diferenciada, é, pra um evento, como já aconteceu comigo, tá, e aí rola do cliente, ou me entregar aqui, a tábua, ou a caixa, mais a bandeja, né, ou uma tábua diferente, é, e depois, né, devolver, tá, então, acontece, eu de alugar, eu alugar alguma coisa, né, que eu não tenho aqui na minha estrutura, precisar alugar, o cliente vai, usa, devolve, tá, mas é raro as exceções, no dia a dia, de fato, fica pro cliente por causa da distância, agora, se a sua cidade, é, e onde você mora, por exemplo, ah, eu moro na região mais central da minha cidade, é de fácil acesso, o cliente consegue pegar, o cliente consegue devolver, você pode ter essa opção, sim, tá, de, do cliente retornar, tá, do cliente retornar com o material, tem muita coisa, né, por exemplo, igual a, a própria MAC, não sei se ela tá fazendo isso ainda, mas, é, com as embalagens de batom, de maquiagem, né, se você juntasse lá, se não me engano, não me lembro mais, porque até parei de comprar MAC, é, se juntar lá, umas 5 embalagens de batom, não lembro quanto que era na época, é, e você, juntar nessas embalagens, quando você vai comprar, você tem um desconto, né, você ganha, ou você ganha um outro batom, não me lembro bem, então, sim, você pode fazer algum tipo de, de, de promoção, né, de, de alguma, é, oportunidade aí pro seu cliente, é claro, só pensando, seu cliente não tá lá utilizando o negócio, de forma que depois não fica legal você reaproveitar aquele material, tá, e isso, é um utensílio que ele vai usar em casa, né, é um utensílio que ele vai usar, que ele vai ter, né, ali pra ele, sempre quando ele quiser também receber, fazer uma tábua, enfim, é bom ter um item desse em casa, então, se a pessoa tá sempre comprando de você, ela tá sempre indo ao material, e tá, é, né, sendo descartado, você pode dar essa opção, fazer alguma promoção, quem sabe, pra poder tá reutilizando esse material, né, de forma mais consciente, e o cliente ganhando algum tipo de vantagem, algum tipo de, de desconto aí, quem sabe, dentro da política que você trabalha, tá, Raquel? É, bom, então falei dos utensílios descartáveis, e agora, os utensílios de, é, embalagem, pra você colocar o molho, pra você colocar a sua geleia, pra você colocar o seu patê, tá, ah, se você vai levar lá um queijinho que desprende soro, por exemplo, igual, por exemplo, o, a burrata, é, eu mando numa embalagem descartável, você pode comprar até uma embalagem de vidro também, se você quiser, nada impede, né, dependendo do custo-benefício aí, do que você também tá oferecendo no produto final, então, você precisa desses itens, pra você enviar, né, o patê, o molho, a geleia, é, tomate cofitado, então, você vai precisar dessas embalagens aí, que você também encontra em loja de festa, em loja de embalagens, é super tranquilo você achar isso aí, aí você considera sempre, né, a quantidade da embalagem, pra ficar algo bem harmônico, né, mas a gente vai colocar uma embalagem muito grande, numa caixinha pequena, né, pra não ficar desproporcional, então, né, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, ah, na minha cidade, você encontra esse tipo de embalagem, eu não gosto, mas é isso, a gente vai dando um toquezinho, tem coisa que eu também acho que não é muito bonitinha, eu dou o meu toquezinho, já até mostrei em algumas aulas, né, tem, eu coloco um papel rendado, muda a carinha de alguma coisa, igual a tubete, tubete é muito batido, muito batido, né, é, chegou uma onda que eu não já aguentava mais ver tubete, eu usei tubete, né, e uso ainda, tá, é, colocando mel, aí fui e coloquei um papelzinho, todo rendadinho, bonitinho, um lacinho fitinho, gente, muda a cara das coisas, já fica um charme, você fala assim, nossa, que gracinha, que delicadeza, já sai de um tubete, básico, que todo mundo encontra com facilidade, pra algo mais diferenciado, com carinho, né, eu gosto de me ater esses detalhes, porque de fato, eu prezo por isso, eu gosto disso, isso tem muito a ver com a minha identidade, então, eu trago isso em tudo que eu faço, tá, se você se identifica com isso, você vai lá, dá sua carinha naquela embalagem, mudar um pouquinho, colocar um lacinho, quer usar sua logo, né, um adesivo, você vai usar também, tá, então, inicialmente, você não precisa de adesivo, se você, não, quer investir, vai lá na gráfica, olha lá, se você já tem sua logo, envia, olha lá o diâmetro, né, o tamanho da sua tampinha, e coloca sua logo, mas pra começar, você não precisa disso, tá, Edilene, você recomenda pateias, molhos, geléias industrializados, ou caseiro? Os dois, o que for mais fácil pra você, eu não, eu não fico produzindo molho, né, geléia, uns ou outros eu faço, tá, porque, como eu falei, eu não tenho muitas habilidades de cozinha, não, gente, não tem não, tá, então, pateiazinho meu, vocês vão ver sempre um pateiazinho simples, fácil de fazer, com três, quatro ingredientes, e fica uma delícia, e faço sempre um sucesso, tá, mas, Juliana, gosto de cozinhar, gosto de fazer, tenho os insumos na minha cidade, ótimo, você vai produzir, tá, claro, gente, sempre o caseirinho, né, um feitinho ali na hora, não tem como bater, né, com certeza é melhor, mas isso você tem que avaliar dentro dos recursos que você tem, né, por exemplo, compensa, eu vou fazer lá uma unidade, uma caixa, uma embalagem lá, né, que eu vou mandar, é, compensa, por exemplo, eu vou fazer lá uma compota de brinjela, e a gente sabe que, é, vários ingredientes, e acaba rendendo muito, né, aí pra você ficar fazendo, pra fazer uma porção só no dia, talvez não compensa, talvez você tenha um fornecedor, que você, que faça pra você, eu compro muito de uma fornecedora aqui, mas ela não faz todos os patês, todos os molhos, tá, então geralmente eu compro molhos industrializados, né, as geleias, e alguns patês, ou eu faço, ou compro dessa, dessa minha fornecedora, que produz bem de forma artesanal, tá, eu sempre prezo pelo artesanal, mas por exemplo, as geleias, geralmente não é coisa que eu fico fazendo, ou encontro assim, uma pequena porção, pouca quantidade, pra comprar, então eu acabo comprando industrializado, então que fique mais cômodo pra você, mais fácil pra você, sem impedimentos aqui, pra você começar, você tem facilidade de fazer, tem alguém, algum fornecedor, você pode comprar, se não, graças a Deus tem, né, as lojas, supermercados, que vendem esses tipos de geleias, experimente, antes de virar pro seu cliente, porque tem geleia, gente, que não dá, né, não dá, porque o negócio não parece nada do que tá falando ali no embalagem, acontecido, eu compro uma geleia com expectativa, aí na hora que eu vou abrir a geleia, não dá pra me enviar isso aqui, não, não dá, não dá, então, a gente tem que também enviar um produto de qualidade, né, a gente tá oferecendo um trabalho diferenciado, então preze também por matéria-prima, né, por produtos, feito com carinho, né, que você sente o gosto mesmo, e que seja também fácil pra você encontrar aí, né, ou fácil pra você produzir. Bom, é, você acha, aqui é a pergunta, você acha interessante comprar geleia de porções menores, ou pote grande de quilo pra ir porcionar, tenho receio do custo ficar alto. É, eu compro geralmente porção pequena, tá, ele tem um tempo que ele aguenta dentro da geladeira, você guardando, amazenando direitinho, fechadinho, vedado, mas, é claro, abre e fecha, tira da geladeira, coloca na geladeira, pode perecer esse, esse, essa geleia, esse molho que você tá usando. Então, se você tem fluxo, se você tem demanda, ótimo, você pode comprar em quantidade, porque o fluxo vai sair, né, vai, o produto não vai ficar ali parado. Agora, se você tá começando, de fato, sugiro você buscar porções menores, é claro, né, gente, é claro, óbvio que o custo vai ser diferente, então, no início, o seu custo vai ser um pouco maior, porque você tá comprando tudo em pequena quantidade, pequena porção, por exemplo, ali vou comprar, é diferente de você comprar um fardo fechado de alguma coisa, do que você comprar poucas unidades daquele item. Então, aí você vai ter que avaliar, tá, mas não sugiro que vocês ficarem começando a fazer estoque, até mesmo porque vocês vão testar muita coisa, tem coisa que vai sair melhor pro seu público, tem coisa que não vai sair tão bem assim, e acontece de você ficar ali com o produto parado, com o recurso, né, que você poderia ter destinado pra outro fim, você tá usando ali, quer dizer, tá parado ali, né, você acaba comendo, acaba perdendo geladeira, enfim, então, toma cuidado, tá começando, começa a fazer teste, né, porque tem público também, tem público que gosta mais de alguma coisa do que de outra, tá? isso, variedade, isso aí, Valéria, ai, que bom, a Salão Beauty Charme falou, pates eu faço todos, e as geleias tem o parceiro que faz caseiro, ai, então priorizo, prioriza isso, é maravilhoso, né, gente, caseirinho não tem como bater, né, não tem como bater, como eu falei, espates que eu compro da minha fornecedora também, tudo caseirinho, ou ela faz, ou eu faço aqueles meus simples, né, que eu já mostrei pra vocês alguns videozinhos, que não tem segredo, tá? Bom, um outro item aqui que você vai precisar, tá, é plástico celofane ou plástico filme, pra quê, Juliana? Pra você embalar, né, fechar aí a sua tábua, a gente tá falando aqui de uma tábua, né, de metro, uma bandeja, né, o que não tem tampa, por exemplo, ontem eu mostrei uma caixinha, né, que é essa aqui de craft, por exemplo, aqui eu não preciso, né, de plástico celofane, eu não preciso de um plástico filme, porque a comida já tá toda contida aqui dentro, e vem essa tampa aqui, a própria embalagem, e não é necessário eu envolver com plástico filme, eu passar um plástico celofane aqui, não tem necessidade, do contrário, estou fazendo uma bandeja, ó, aqui eu tenho uma bandeja, que eu mesma fiz, tá, isso aqui é uma ardósia, sabe aquela ardósia que você coloca na parede, no piso, que você vai lá na loja, que vende essas peças, né, que vende granito, enfim, tá, fui lá, comprei uma peça dessa, 20 por 40, ela já vem toda cortadinha aqui, fiz o furo com furadeira, comprei puxador, que é o puxador de porta, coloquei as alcinhas, olha, e ficou um charme, que nem precisa impermeabilizar, porque esse material, ele não absorve gordura, ele não absorve nada, tá, então, por exemplo, nesse caso aqui, como que eu faço uma embalagem, de uma tábua, né, de uma bandeja, assim, por exemplo, eu vou precisar, ou de um plástico filme, para me envolver, né, depois que eu coloquei, os meus alimentos aqui, como que eu vou transportar, eu vou transportar com as comidas aqui, a amostra, né, pegando poeira, pegando vento, né, não vou, o que que eu vou fazer, eu vou embalar isso, para enviar para o meu cliente, então, aqui eu posso colocar, um plástico celofane, como geralmente eu faço, eu prefiro, tá, eu opto sempre por plástico celofane, ou você pode optar também, pelo plástico filme, que fica ainda mais contido, dos alimentos aqui dentro, e não tem problema, na questão do transporte, tá, o que fique mais fácil para você, e viável financeiramente também, é claro que você vai pensar também, na experiência do seu cliente, dele receber isso, como é que é desembalar isso, como que é o aspecto visual disso, tá, então, fique melhor para você, então, é, tá vendo, eu fiz essa bandeja, ela me custou, com as alças, acho que foi 18 reais, olha só, então, tá vendo, assim, olha, na minha cidade não tem bandeja bonita, quando tem, achando as bandejas de 50 reais, 100 reais, tudo muito caro, você pode fazer as bandejas, você pode ir lá na marmoraria, lá, entendeu, você pode ir lá na, na, na loja, lá na marcenaria também, fazer uma de madeira, pinos, eu adoro pinos, pinos, eu acho lindo demais, e é um material mais econômico, eu faço muito isso, uso umas alças, coloco minhas alcinhas, e fica uma bandeja maravilhosa, que só você tem, tá, que é o melhor de tudo, né, só que a correntinha não tem uma bandeja igual aquela, mas você tem, porque você fez, tá, deixa eu ver uma perguntinha aqui, e uma box para duas a quatro pessoas, qual a quantidade no potinho a gente coloca de geleia e de patê, na, eu vou falar um pouquinho sobre isso no dia da montagem, tá, porque aí vocês já vão ter noção da quantidade que vai dar, eu vou fazer para uma pessoa como refeição, que atende até duas como petiço, então já vai ter uma, você já vai conseguir ter uma noção dessa quantidade aí, tá, é, mas, gente, é, isso pode variar de acordo com o perfil do seu cliente, do que vocês costumam comer na cidade, aqui, aqui, tá, eu gosto muito de pão, e os meus clientes costumam também gostar, tá, então, geralmente, aí eu já considero uma quantidade de patê, de pão, que dá super certo, né, porque é ruim isso comer um pão sem nada, né, então, é gostosinho você comer com um patêzinho, com uma geleia, e, e aí, baseado no que você está oferecendo, porque, imagina, não adianta você colocar lá tantas gramas de patê, e você não tem, você tem lá poucas torradas, ou pouco pão, e vai ficar sobrando aquela quantidade, né, então, também você tem que levar em consideração isso, esse aqui, Paula, o, o, o material, é um, uma ardósia, aquele material antigo, sabe, tá vendo, olha aqui, a ardósia mesmo, antiga, a gente sempre tinha em casa, sabe, nos pisos, outro material que eu gosto muito de usar, é granito, tá, mármore, ficam as bandejas mais sofisticadas, mais top, mais pesadinha, tá, mas é um presente, que a pessoa vai usar um utensílio desse em casa, assim, pra vida, tá, pra vida. Bom, último item, então, falei, plástico celofane, plástico filme, então, pra você embalar, tá, não esqueça disso, isso aí, de fato, você vai precisar, exceto, se você estiver fazendo numa caixa com tampinha, se você estiver fazendo numa caixa com tampinha, você não vai usar esse recurso, mas, quando você está oferecendo aí, uma tábua também, claro que você acaba tendo um plástico filme, né, ou um celofane, que seja um tamanho adequado pra você colocar, tá, tá, em alta, né, Vivi, essa, essa, essa bandeja de ardósia, não tem umas tão sofisticadas, eu sempre gostei dessas coisas, né, do, do, do natural, do que vem da natureza, de fato, eu acho assim, eu amo isso, eu valorizo muito isso, então, eu busco muito trazer isso aqui dentro do, do, do meu trabalho, tá, e, como assim, uma ardósia não é tão cara, é claro, tem empresas hoje fazendo pratos lindíssimos de ardósia, com um custo mais alto, é claro, porque tem um trabalho, tem um designer por trás, né, e tem toda essa valorização, esse plus a mais aí, mas, por dia a dia, pra gente ficar vendendo, acaba ficando um pouquinho inviável, né, mas, é, se você quiser colocar, considerar um item desse, pra você ter dentro do seu, dali dos seus itens que você vai montar a sua mesa, por exemplo, você pode ter, né, aí você sempre vai considerar o aluguelzinho aí dos seus itens, pra você montar uma mesa, uma grasing table, usar essas tábuas, essas bandejas aí diferentes, em materiais mais sofisticados, mais premium, tá, outra coisa que você vai precisar aqui, são os alimentos, né, aí, porque, ao final, pra você montar a sua tábua, a sua caixa, a sua mesa de frios, você vai precisar dos alimentos, é um investimento que você vai ter que ter inicial, então, por exemplo, assim, já aconteceu, tá, de eu querer montar alguma coisa diferente, e, é, e o, às vezes o cliente banca esse recurso, ou um amigo, banca esse recurso, né, pra você montar, né, vamos supor, se, ah, sua amiga pediu lá, uma mesa, uma tábua grande, e, ela vai entrar com, com todos os recursos, e você entra com a mão de obra, então, já te alivia, desse, desse investimento, dos alimentos, né, é claro que, se for algo que você vai conseguir utilizar, né, pra você divulgar, se faz sentido, na linha de trabalho que você quer trabalhar, ótimo, porque não justifica nada você oferecer lá, colocar uma foto de um produto que não é o que você oferece, que não está alinhado com o seu, né, como que você, de fato, quer oferecer, não faz sentido, só busque saber direitinho, alinque essa pessoa, que você vai entrar com a mão de obra, ela vai entrar com o recurso, que seja de fato recurso, que você vai utilizar depois, usar essas fotos depois, conseguir vender, esse produto, então, você pode fazer, quem sabe, né, meio que uma parceria inicial, pra quem está começando, isso é maravilhoso, né, se não, o que que você vai fazer? Você vai comprar os insumos, vai fazer a montagem, utiliza esses insumos, pra você fazer várias montagens, e fotografa, se você não tem uma pessoa, que tira fotos profissionais, da família, de casa, enfim, alguém conhecido, uma parceira, você mesmo vai fazer suas fotos, mas não fica comprando toda vez, ah, hoje vou montar uma caixa, vamos lá, compra, porque de fato, isso fica um pouco oneroso, porque os itens, né, os insumos, eles não são baratos, né, então, você vai precisar de um investimento aí, inicial, cem reais, cento e cinquenta reais, né, pra você fazer, uma montagem, pega aí, uma caixa pra quatro pessoas, uma bandeja aí pra quatro pessoas, você pode fazer, a que você faz quatro, você faz pra três, você faz pra dois, você faz pra um, né, você só vai reduzindo a quantidade, então, olha só, como que você aproveita, por exemplo, ah, você vai fazer uma mesa, você consegue fazer a mesa, os itens que você faz uma mesa, você faz uma tábua de metro, então, no mesmo dia, você consegue tirar, né, e se você tiver com tempo, a pessoa vai te ajudar também, porque isso, de fato, toma tempo, né, você vai fazer uma montagem de uma mesa, utiliza lá, quer usar, fazer uma mesa, pro meu portfólio, os itens que você fez na mesa, você consegue pegar esses mesmos itens, e montar uma tábua de metro, e aproveita esse recurso da comida, pra você poder, é, ter, ou, um portfólio, né, ter fotos pra você mostrar do seu trabalho, então, precisa ficar comprando sempre, ou se alguém conseguir te, te bancar, aí, te dar o, o recurso, e você usar o evento da pessoa, né, a ocasião, pra presentear, quem sabe, e você conseguir fazer o seu portfólio, aí, inicial, tá, então, não tem ninguém pra, que, 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 precisar fazer esse investimento, já que você vai fazer esse investimento, tente montar mais de uma produção no dia, tá, monte lá uma caixa pra dois, monte uma caixa pra quatro, monte uma caixinha individual, ou uma tábua, tá, aqui eu tô falando assim, pra você começar, então, você pode ter, de duas, a três opções, tá, eu, quando eu comecei, comecei com o café da manhã, eu comecei com uma opção, vende bastante, gente, se eu tivesse mais opção, eu ia vender mais, no final, faltando, tipo, uns dois dias, a, a minha cliente falou, Juliana, nossa, se você tivesse uma opção mais acessível, eu comprava de você, porque eu vou presentear minha sogra e a minha mãe, então, fica um pouco mais oneroso, então, você não teria uma opção, você não consegue fazer uma opção, foi aí que eu fui fazer uma opção, tá, uma segunda, é, vamos falar, uma segunda linha ali, porque eu tinha só a premium, eu não tinha a intermediária ali, então, eu acabei tendo que fazer de última hora, então, depois disso, eu disse, nossa, gente, eu preciso ter uma intermediária, né, a um pouco mais acessível, uma pessoa também, que não é que ela tá abrindo mão da qualidade, não é isso, né, ela quer só um produto com, 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 mais acessível pra ela, né, naquele momento, então, você pode fazer algo um pouco mais enxuto, né, com uma embalagem diferente, com os insumos que estão lá dentro, né, diferentes, que consegue abaixar o custo do produto, e você consegue atender tanto aquele cliente que quer um produto, né, que no final ele quer um produto mais premium, quanto aquele cliente também que, no momento, ele não quer investir tanto, mas ele ainda sim quer um presente bonito, pra, pra, né, é, agradar aí a pessoa que ele vai presentear, né, então, você pode fazer dessa forma, tá, deixa eu só ver aqui, que em Portugal vende muito dessas bandejas de ardozes, a Raquel falou, você recomenda essa caixa 20 por 30 pra começar, super recomendo, Raquel, super recomendo, tá, é uma caixinha, a gente vai montar ela, inclusive, tá, então, a gente vai montar essa caixinha aqui, que é, pra mim, tá, dentro das quantidades de comida que eu uso, ela atende uma pessoa como refeição, e até duas pessoas como petisco, que ainda cabe uma bebidinha aqui dentro, tá, então, ótimo pra você começar, 20 por 30, é uma medida bacana, tem menor que essa, né, que você pode fazer aí, é, uma pessoa petisco também, que atende um corporativo, uma, algo bem mais compacto, você pode ter também, e uma maior que essa que eu falei ontem, né, aquela 30 por 30, ou algo próximo ali, a minha é 29 por 29, né, por 30, você pode também começar, também com, com esse, com esse tamanho, tá, queria aprender a fazer resina, gente, acho lindo demais, eu adoro esses trabalhos artesanais, adoro, adoro demais, a cara da riqueza, essa tabu que você mostrou, o cliente devolve, ou você inclui no preço? Não, o cliente não devolve, Rosário, já fica, tá, é, é raro, raro, só tipo, se é uma ocasião especial, aí o cliente me contratou, para uma sessão de casamento, que vai ser lá, um elopement wedding, né, que é um casamento a dois, aí por exemplo, aí o cliente, ela quer uma bandeja, que vai ficar lá exposta, para fazer uma foto linda, aí para dizer, ah Juliana, não vou colocar numa tábua, para o que? Então, vou te mandar uma tábua, ou você aluga para mim uma tábua? Nesse caso, fora isso, no dia a dia, um presente, todas as tábuas, vai com o custo, já na precificação, e fica para o cliente, então, geralmente, quando uma tábua desce assim, uma tábua de mármore, né, ou de granito, fica um presente maravilhoso, para o cliente, né, imagina você colocar aqui, servir depois no café da cama, na cama, você colocar aí, essência, um cheirinho, colocar uma foto, decorar ali seu aparador, é um presente lindo, né, então uso bastante, entrar 50%, né, Paola, você pode fazer entrada de 50%, você pode fazer 100%, né, o cliente pagar, eu faço, eu assumo 50%, o cliente assume 50%, tá, tem que ser o que fique melhor para você, e dentro do que funciona, mas, é um risco, se você considerar uma porcentagem para o pedido, claro, para você produzir, você precisa de alguma entrada, e se você quiser colocar umas, os 50% na entrega, né, pode ser um risco também, porque, por exemplo, eu não entrego, eu mando por Uber, né, Uber, 99 entregas, o seu cliente não quiser pagar, porque eu não tenho contato com o cliente, né, nem, às vezes nem conheço o cliente, então, é um risco, tá, então, que fique mais confortável para você, não quero começar assim, quero começar 100%, sua empresa, suas regras, você que vai determinar isso, e tá tudo bem, tá, e o cliente, ele vai se adequar ao que você falar, tá, é sempre assim, eu penso assim, tá, sua empresa, suas regras, você que dita isso aí, a, 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 Sheila, a primeira box que vou produzinar para fotografar e para divulgar, vou dar para algum amigo e divulgar para mim como se ele estivesse encomendando, ótimo, e se ele tiver, Raquel, né, uma rede de contatos, é maravilhoso, né, porque vai divulgando, vai ajudando ali, né, é, crescer, é, mas aproveita esse mesmo material, por exemplo, a caixa que eu monto, uma caixa de 30 por 30, que dá duas pessoas como refeição e até quatro como petisco, eu consigo montar os itens daquela caixa, eu consigo montar essa caixa aqui, claro, não vou usar tudo porque ela é menos item, né, olha só, então você consegue ter duas produções aí, e até três, né, porque com item da, da, da que tem mais item, né, que essa é de 30 por 30, eu consigo montar essa 30 por 20, ainda consigo montar uma menor que essa, por 25 por 25, é, 20 por, 20 por alguma coisa, né, dá pra você montar as caixas menores, né, então aproveita essa oportunidade pra você já fazer isso. As mesas caixas ainda não fiz, hum, boa noite, Lucielma. Ju, para um evento, pra aproximadamente 80 pessoas, quanto eu teria que investir em uma mesa? Depende, depende, Raquel, por quê? tem cliente que quer uma mesa só pra dar um tchanzinho ali no evento, fazer uma presença, fazer o uau, né, os convidados ficarem impressionados, ter um cenário de fotos, eu já fiz muito mesa pra cenário de foto, não era pra atender a quantidade de convidados, a pessoa queria uma mesa bonita pra foto, ela queria chegar lá, pra colocar no Instagram, né, pra fazer sessões de fato, de fotos, né, bem apresentada, então o objetivo não era a quantidade de comida, atender os convidados, porque já tinha comida suficiente, tem cliente que chega pra mim e fala, não sei, Juliana, vamos casar, eu já tenho buffet, já vai ter comida de boteco, vai ter entradinha, mesa disso, mesa daquilo, não, 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 não tô me preocupada com a comida, porque de fato eu já contratei um buffet, que já, já vai me fornecer a comida toda do evento, mas eu quero uma mesa de frios, porque eu acho lindo, eu quero uma mesa de frios, eu acho muito bonito, eu quero fotos nessa mesa, então tá vendo que a proposta é outra, quer dizer, eu não tenho que ficar me preocupando com a quantidade de convidados, então primeira coisa que você vai fazer, você vai perguntar ao seu cliente, tá, qual que é o objetivo que ele tem com aquela mesa, o que é que ele busca, porque você vai atender de acordo com as necessidades dele, sabe, Juliana, não, eu quero uma mesa instagramável mesmo, eu quero uma mesa bonita, eu quero uma mesa com foto, já tenho comida, já vou servir uma comida, já vou servir um prato quente, bem servido, então é só pra fazer vista mesmo, então você pode fazer uma mesa pequena, não precisa ser grande, você tem entendido, então com menos item, então a primeira coisa que você vai fazer, é perguntar ao seu cliente, qual que é o objetivo dele, com aquela mesa, né, a proposta, é de fato atender a quantidade de convidados, é, ele tá preocupado de fato com a quantidade de comida, é pra comer, é a refeição, ou ele quer só uma mesa bonita pra fazer fotos, né, um editorial, quem sabe, tá, então troca uma ideia pra, pra você, pra você saber, tá, então, uma mesa de 80, você pode fazer uma mesa pequena, com um pequeno investimento, né, pequeno não, pequeno a gente não gasta pouca coisa, né, mas com menos investimento, você pode fazer uma mesa, por exemplo, de 80 pessoas, pra atender 80 pessoas mesmo, eu, por exemplo, eu faço uma mesa só até 20 pessoas, como refeição, que atende muito bem eventos maiores, se o cliente quiser, só pra fazer vista, não, Juliana, não quero fazer vista, eu tô preocupada com a comida, eu quero mesmo um complemento, eu sei que uma mesa minha de 20, atende 40 pessoas tranquilamente, com um petisco, tá, é, e o cliente sempre lembra, lembrará de você, não lembro de que a gente tava falando, quanto você paga nessas tábuas de marmo, eu falei, é, Deys, essa, eu falei essa de Ardosa, essa de Ardosa, me saiu, o custo dela, tá, é, de produção, eu fui lá, comprei a Ardosa, eu coloquei os puxadores, e saiu 18 reais, mármore e, e granito, são mais caro, né, você vai pagar pelo metro quadrado aí, aí depende da variação na sua cidade, por uma bandeja dessa, desse tamanho aqui, mais ou menos, de mármore, vai sair em média, e só a bandeja, sem as alças, tá, vai sair em média, de 60 reais, 70 reais, depende do mármore que você tá usando, né, então tem vários, né, eu acho lindo, aqueles branquinhos, muito bonito, mas você tem que usar, se você vai usar um puxador, né, mais o preço do puxador, isso aí, Tati, começar 50% pedido do valor, faz um pix, gente, hoje é tão fácil, né, fazer um pix, faz um pix, nome do casal da bandeira, pode gravar o nome do casal, na bandeja, ah, tá, pode, Sueli, mas, como é que você vai fazer isso, vai ser alguém, você vai terceirizar esse serviço, toda vez, você vai, vai ter que fazer isso, tá, seu fornecedor é perto, e se o cliente te pedir, com duas horas, com três horas, não sei com quanto tempo, de antecedência, você vai pedir pra, pra confeccionar, então pode ser que seja, uma coisa que às vezes vai ser bom, pode ser ruim, porque, aí eu pensei, ah, mas a minha bandeja não vai vir com o meu nome, ah, mas você tá me pedindo isso, mas não, ora, não tem como, talvez seu fornecedor lá, que faz a gravação, né, não tá na cidade, viajou, como é que vai fazer, então só pensa se de fato, isso é viável no dia a dia, você fazer, porque colocar sua logo, você faz uma vez, né, contratou lá, a empresa que vai fazer, a marcação lá, nas suas tábuas, nas suas caixas, enfim, você vai pegar tudo no pacotão, ele vai fazer no volume, agora se ele for parar a produção dele, pra fazer, uma só a sua, né, o custo vai sair diferente, então só avalia, né, se de fato isso vai te ajudar, ou vai te prejudicar, quanto tempo antes, monta Camila, é, você vai ter que começar a fazer uma pra, pra você, na sua casa, tá, se você não, não fez ainda, faz um teste um dia, porque, eu sou lenta, eu sou uma pessoa mais lenta, tá, então assim, não monto rápido, nem decoração monto rápido, não monto rápido mesmo, tá, então vai depender da sua agilidade, do, do tempo, das coisas que você vai colocar, é claro que dependendo da superfície, uma superfície vai, né, vai aumentando tamanho, você vai, é, de fato, gastar mais ou menos tempo, tá, mas vai variar, por exemplo, uma caixa aí, como essa aqui, você gasta menos que uma hora, tá, você gasta menos que uma hora, se o seu mesmo plato, a gente vai falar sobre isso na terça-feira, tiver todo prontinho, feitinho, o que que é isso? As comidas picadinhas, né, tudo que você tiver que cortar, pesar, porque imagina, toda hora, você faz ali na hora, pesar, lavar fruta, esperar escorrer, deixar o tempo lá na água, né, é, enfim, todo esse processo demanda um tempo, então, é, tudo no final, você vai considerar aí, no, no seu custo, porque é a sua hora, é o seu tempo, né, mas por exemplo, de montagem, de montagem, uma caixinha como essa aqui, se monta menos que uma hora, se o seu mise-en-place estiver pronto, tá, aí, vale você testar isso, começar a fazer, e deixar todo o seu mise-en-place prontinho, feitinho, pra você não ter problema, aí, fazer com mais rapidez, mais agilidade, e mais organização, porque, gente, a melhor coisa é a gente ficar, tranquilo, né, na hora de entregar, tá saindo tudo no horário, não tá esquecendo nada, você não fica pensando, nossa, meu Deus, esqueci tal coisa, esqueci de mandar tal coisa, né, então, você fazendo toda a separação, organização, nada melhor. É, Valéria, aí, isso que eu falei, né, se tiver tudo cortadinho, dá pra fazer com 40 minutos, depende do tempo, né, cada um tem seu tempo de montagem, tem critérios, embalagem, embalagem toma tempo, né, depende da embalagem, se for fazer, vai te demandar um pouquinho mais de tempo, tá, já pode levar, é, deixar lavada, isso, isso, a gente vai fazer, falado sobre o mise-en-place, tá, eu vou mostrar, não sei se eu mostrei de novo, deixa eu mostrar, ó, ela assim, ela assim, essa aqui é fininha, espessura, ó, então, você pode colocar um puxador, esse aqui é de metal, pode ser metal, pode ser um plástico, pode ser qualquer material, tá, não tem a de ardosa, não, a de mármore aqui comigo, é, que bom, Raquel, seja muito bem-vinda, tá, na quinta-feira, eu vou abrir vagas, pro curso, onde você vai aprender a fazer, caixas, você vai aprender a fazer, as, bandejas, né, que são as platters, né, que necessariamente, não precisa ser só uma bandeja, pode ser um prato, até falei ontem, um suplá, e tem as tábuas de metro, que, eu até mostrei ontem a foto, eu segurando uma tábua enorme, né, inclusive, semana que vem, eu vou fazer uma de 1,50 por 40, enorme, e, você vai aprender também, fazer as mesas, então, Juliana, quero trabalhar com eventos, né, quero focar em eventos, agora chegando no final de ano, né, se você poder fazer, é, pra empresas, formaturas, pequenas recepções, né, você pode atender, seus, clientes, né, você pode começar fazendo em casa, como eu comecei, né, minhas alunas também, a maioria começam fazendo, até surgiram, tá, gente, porque, eu acho assim, é, irresponsável, você vender uma coisa, que você nunca fez, né, porque é o sonho do seu cliente, é o momento, imagina, hoje entrou em contato comigo um cliente, que ele quer pedir, em casamento, a, a, a noiva dele, né, a namorada dele, e quer fazer uma recepção intimista, e, olha só, olha a responsabilidade, né, ele contratou já, tô num processo aí, que, que ele me falou, entendeu, então assim, olha a expectativa dessa pessoa, olha o sonho, o momento, é muita irresponsabilidade minha, se eu nunca fiz um negócio, eu vou cobrar dele, imagina, dar um negócio errado lá, alguma coisa que eu não previ, estraguei o momento dele, não vai voltar mais, né, então sugiro, tá, que você faça na sua casa, por exemplo, uma tábua, vai vender pro cliente, faz uma tábua, né, você quer testar, quer vender, faz uma tábua, quer começar com a caixa, faz a caixa, quer começar a fazer a tábua de método, faz primeiro pra vocês, né, em casa, faz a mesa, igual eu comecei a fazer na mesa, pra mim e meu marido, fiz duas vezes aqui em casa, e vendi, aí eu já fui mais segura, pra casa do meu cliente, é claro que o processo muda, totalmente, quando você tá montando na sua casa, é uma coisa, você tem que comer estrutura, né, você fica à vontade, né, você tá montando pra você comer mesmo, não tem aqueles aparatos, na casa do cliente, você já fica um pouco mais tensa, você já fica mais limitado, o horário, entendeu, tudo isso, mas, é, é fundamental, que você faça esse processo em casa, teste com você, com a sua família, vê como é que fica mais fácil, até pra vocês comerem, como é que é, o que que sai mais, como é que é o acesso ali pra comer, o que que fica mais fácil, ficar perto de alguma coisa, do que outra, né, então, é, no curso você vai aprender tudo isso, se você quiser empreender com as caixas, se você quiser aprender com as bandejas, se você quiser empreender com as tábuas de método, se você quiser empreender com as, né, as mesas, falei, são as quatro, né, que eu, que eu, que eu acho mais, é, são as principais, você vai ter capacidade, tá, e um pega na mão, ontem eu mostrei, né, uma aluna minha, nunca tinha feito uma grazing table, já tinha feito as tábuas, né, e já, ela já tem hábito de atender os clientes em casa, porque ela, ela mora na cidade dela, lá tem muitas pousadas, muitos resorts, né, e aí contratou pra ela em cima da hora, porque ela já atende, ela já é uma chefe, né, personal chefe, então ela já foi mais segura, porque ela já montou várias mesas, né, pra, pra esses clientes, então a pessoa sente um pouco mais segura, mas se você nunca montou, monte em casa, monte pra você, sua família, pra você testar como que você vai sair, mas vem pro curso, quinta-feira, abre vagas, tá, vai ser um prazer enorme ter você, vê se você decolando aí, viu, Raquel, gostei da dica de adiantar a higienização das frutas e flores, corte e adiantar um pouquinho, e colocar nas caixas, fechar na geladeira, isso aí, é isso que vocês vão aprender na aula de terça-feira, a gente vai, eu vou falar sobre isso, isso chama mise en place, tá, isso pra quem já trabalha, né, na culinária, quem já trabalha no restaurante, quem já é chefe de cozinha, já tem isso tudo, né, mastigadinho, já, 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 já meio que a minha andada, né, eu não vim desse universo, tá, então, eu tive que aprender isso, eu já cansei de montar mesmo na casa do cliente, levar tudo e fazer lá, tá, e fui aprendendo, apanhando, e vendo o que funciona melhor, tá, na organização, no tempo, quanto tempo que você vai gastar, né, então, pra você otimizar, gente, e organização é tudo, então, importante, tá, fazer esse processo aí, acho essencial, independente do tempo, eu sou perfeccionista, acho essencial, isso aí, você fica mais tranquila, né, você fica bem mais tranquila, é, Euray, Euray, você encontra em loja de, sabe onde você compra, é, mármore, é, empresas de, que vende pedras, né, enfim, você vai lá, na mármore, marmoraria perto da sua casa, você vai falar assim, ah, eu quero, é, uma ardósia, que é um material mais, mais, mais em conta, tá, mais acessível mesmo, tá, é, tem os mais grossinhos, né, e tem esses mais fininhos, assim, eu preferi esse mais fininho aqui, mas tem os mais grossinhos também, tá, então você vai encontrar em loja de marmoraria, dá pra fazer em porcelanato sim, Adriana, é, só cuidado aí com o corte, né, na hora que você estiver fazendo ali com a broca, tem que estar molhando, jogando uma aguinha, e furando, né, com cuidado, tá, é claro que dependendo da superfície ali que você está oferecendo para o seu cliente, por exemplo, aqui eu não recomendo muito, por exemplo, não é uma tábua que o cliente vai usar para cortar carne depois, porque você vai passar a faca aqui em cima, ele começa a soltar um pozinho, tá, então assim, não é ideal que fique cortando, não é um material próprio para isso, tá, então, é, nem tão tão assim, né, é prejudicial mesmo, a saúde ficar soltando esses pozinhos quando você passa algo cortante ali, então, ele é mais para você não ficar cortando muito, então, só tem esse cuidado, né, do seu porcelanato aí, porque ele vai arranhar todo, né, é como se fosse aquela bandeja, as bandejas, né, que a gente corta carne de plástico, né, essas bandejas que a gente corta, vai chegando, ele vai, 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 é, fazendo aquelas ranhuras, né, naquela superfície, então, a mesma coisa vai acontecer aqui, até mesmo com a de madeira, tá, aqui, qual o tamanho ideal de caixa, é, eu vou trazer um tamanho que eu não me lembro agora, mas eu tenho umas ali, se eu não me engano, é, 20, se é 20 por 15 ou 20 por 25, uma coisa assim, eu não lembro, mas são tamanhos ideais, assim, menorzinhas, tá, e na cidade, as casas de frio também fazem tábuas de bó, fazem tábuas de bó, as casas de frio também fazem as tábuas e bó, só que é difícil concorrer com os precedentes, de fato, inclusive deve ter alunas aqui, tá, que tem, que elas começaram a empreender, vendendo os queijos de charcutarias, e elas vieram, viram, né, essa oportunidade, só, eu já tenho queijo, eu já tenho charcutaria, mas tem tudo só montar pro cliente, né, com certeza, gente, não tem como, né, por exemplo, igual lá no módulo de precificação, né, é uma forma da gente, né, reduzir aí, é, os seus custos, é aumentar o seu lucro, é você comprando matéria-prima com preço diferenciado, então, essas pessoas, elas compram em grande quantidade, porque sai, tem um volume muito grande, ela consegue comprar aí, a preço aí de atacado, né, diferente do que a gente vai lá e compra 100 gramas de uma, chapitaria, né, mas aí você está aqui hoje, né, que bom, vai implementar o curso, vai pegar técnicas diferentes aí, pra você poder também se destacar da concorrência, tem espaço, gente, pra todo mundo, tá, pra todo mundo, não fique pensando, né, que na cidade tá, tá, tá saturado, né, se a gente fosse pensar assim, a gente não começaria nada, né, é claro que quando a gente é o primeiro, né, eu falo assim, é muito bom também, porque você acaba sendo pioneiro na sua cidade, você já começa com o conceito, você é reconhecido por aquilo, mas, é, não se prenda a isso, não é um limitador, busque alternativas, pra você começar a reduzir, onde dá pra você reduzir seu custo, reduz, pra você ficar, mais ou menos ali, é, equiparado, uma outra coisa, né, você diminui sua margem de lucro, se você diminui sua margem de lucro, você consegue ficar um pouco mais competitivo, na hora que você começa a atingir mais volume, aí você vai ganhando o volume, tá, pode ser uma estratégia também de venda, ali na hora também de você precificar o seu produto, tá, primeira impressão é que fica sempre, né, Edilene, meninas, falei demais hoje, falei que ia falar rápido, e no porcelanato, nossa, gente, ai, eu tô doida que, eu tô começando a obra aqui, né, comecei ontem, ó, sexta-feira, eu venho aqui fazer, começar a obra, a gente não veja a hora de ficar pronta minhas coisas, e esse porcelanato, que ela cata, lindo, 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 muito mármore, isso mesmo, olha que legal, a, 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 caju, 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 cestas e mimos, que show, gente, eu gosto muito de colocar a mão na massa, tá, então sempre vocês vão me ver fazendo alguma coisa, criando, ah, eu gosto de ter coisa diferente, coisa que ninguém tem, as minhas coisas, entendeu, então vocês sempre vão me ver fazendo algumas artes aí, tá, eu peguei, né, não sei quem já viu, um, um suplá, de palha, e fiz um buquê, coloquei comida lá dentro, quer dizer, é uma coisa diferente, gente, então você pode criar gente, você, gente, tem tanta coisa aqui que você começa a pensar assim, um item, você pode dar várias utilidades pra ele, eu mostrei isso no vídeo lá no Reels, né, não sei quem viu, quem não viu, vai lá assistir, eu não tinha um suporte de mel, um melzinho que eu comprei pequenininho, numa caixinha de acrílico, eu quero colocar esse bendito mel suspenso, a mesa que eu ia fazer é uma mesa pequena, de última hora que a cliente contratou, eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer? Eu tinha um negócio de xícara lá, um porta xícara, um caixinha pequenininho, deixa eu fazer um teste nesse negócio aqui, vamos ver se rola, e não é que rolou, quando eu passei um fio de nylon ali, amarrei o negócio, ficou assim, parecendo que aquela peça era feita praquilo, né, e na verdade não, quer dizer, olha só, um porta xícara que já me fez fazer várias coisas de decoração usando ele, então, não se prenda, comece a observar, foi o que eu falei no vídeo, comece a observar as coisas que você tem em casa, quais outras utilidades você pode ter, ou quando você passa numa loja, sabe, ah, tá sem criatividade, tá sem, sabe, tá, tá, tá um dia de TPM, tá um dia aí, ah, vai pra shopping, vai lá pras lojas bonitas, pra você ver coisa diferente, pra você sair, pra você dar uma esparecida, vem as ideias, você começa a olhar a vitrine, vem as ideias, você começa a dizer, nossa gente, olha como é que a pessoa usou esse elemento aqui, que legal, começa já a abrir o seu leque, sabe, de possibilidades, de observar as coisas, sabe, que vai vindo ideias, talvez na hora você não vai usar, mas na hora que você precisa acessar aquela ideia, a ideia, ela vem, você faz a, 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 a conexão download, aí você puxa a ideia e fala assim, hum, tá, eu não tenho isso, mas eu tenho algo que pode fazer essa função e resolve o seu problema, né, isso é a criatividade, é a forma de você resolver problemas, então começa a pensar aí, quais outras alternativas aí que você pode dar pra um item que você tem em casa, que não precisa você ficar comprando e, 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 tendo às vezes até coisas repetidas que todo mundo tem, você pode ter um item que é só você tem, que você criou, que você deu a sua carinha, claro que depois eu vi gente copiar, gente, tá tudo bem, você foi a inspiração, tá, e aí te instiga a fazer mais, a criar mais, né, quando eu comecei, gente, minha bandeja de café da manhã, gente, a menina fez igual, igual, mas assim, não, não podia mudar, uma frase, ela colocou a tag que eu coloquei em cima, eu fiz um topo de bolo, que eu escrevi, eu fiz igual, gente, igual, igual, ela encapou a bandeja igual eu encapei, ela colocou a frase igual eu coloquei, colocou o topo, eu falei assim, meu Deus, mas como é que pode, a pessoa assim, né, tudo bem, né, tá tudo bem, eu só vi aquilo ali, eu falei assim, uau, isso aqui é meu bandeja, mas assim, aí te instiga a fazer mais, cada vez mais diferente, com criatividade, tá, e isso é muito bom, isso é muito legal, é quando a gente vai começando a trazer, fazer, a trazer informações e fazer conexões entre elas, e você vai colocando pra fora, aí quanto mais você coloca pra fora, mais vai vindo, tá, Ju, só dá pra vender por encomenda? Na minha cidade não tem ninguém que venda, ó, então vai sair na frente, vai sair na frente, esses itens tem que ser por encomenda, porque imagina, você vai produzir, né, uma tábua, colocar um pão, como é que você fica ali esperando o cliente vir, né, a não ser que você tenha, por exemplo, uma loja que já vende, já tem alguns insumos ali, os queijos, você deixar ali, mas é um risco, você perder esses insumos, mas não vendeu no dia, como é que você vai fazer? Aí talvez tenha item que você nem vai poder colocar, porque vai murchar, uma torrada, o pão fica ressecado, o patê, né, a gente faz, ou patê com base, ou com creme de leite, ou com cream cheese, ou com requeijão, né, acaba esses itens, perecendo, mas com o calor que tá fazendo, sugiro você fazer, sob o encomendo, fazer fresquinho, sabe, ter um estoque mínimo em casa, é importante você ter um estoque mínimo, você pegar uma urgência assim, mas cuidar, só pra não ficar estocando demais, e não perder os materiais, nas bordes de MDF cru, você usa só plástico filme, ou usa filme e craft, nas bordes de MDF cru, eu passo plástico filme, não uso craft não, tá, aí eu uso só, a, o plástico filme, o que acontece Adriana, quando a gente usa o craft, ele vai manchar, tá, ainda mais ali a charcutaria, por exemplo, lá o salame italiano, né, por exemplo, quando eu faço as mesas, eu sei que se o lugar, que tiver contato com esse, com a charcutaria, vai manchar, tá, demora um pouquinho mais, mais mancha, então assim, geralmente eu uso mais o, o plástico filme mesmo, tá, eu sou quatro meses assistindo aulas e comprando materiais, porém tenho muito medo de iniciar, alguma coisa me prende, tenho medo de dar errado, é, Euray, o medo, eu tava até falando ontem, o medo, ele é um balizador, né, ele é uma bússola que a gente tem, né, pra gente não sair fazendo coisas, aleatórias, né, imagina, enfiando na frente do carro, pulando, sei lá, fazendo umas coisas loucuras, né, indo lá, passando cartão, comprando outras coisas, né, então assim, é um medo, ele, ele é importante porque ele, ele traz a gente pra realidade, tá, mas ele não, não pode nos paralisar, tá, então ele até um certo ponto, ele é bom, passou daqui, ele tá me travando, tá me, me deixando parada, eu não tô entrando em ação, não tem alguma coisa errada, eu preciso olhar pra dentro, aonde, o que que tá, o que que tá, alguma coisa ali que tá, precisando ser tratada, que às vezes não tem nenhum tipo de ligação, né, com, com, com o que você tá fazendo, mas é algo, lado passado, coisas de infância, né, que a gente precisa olhar um pouco pra, pra aquilo, pra gente tratar, né, pra gente o que, desbloquear, eu sou uma pessoa muito medrosa, tá, por mais que, ah, Juliana, não parece que não tem medo, gente, eu sou uma pessoa medrosa, mas pensa uma pessoa medrosa, mas eu sou aquela pessoa medrosa, que eu vou cagando, meio, borra as fraldas, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer esse negócio aqui, vou com dor de barriga, vou com medo, eu vou, choro depois, mas sabe aquela sensação de você ter conseguido, você fala assim, gente, eu consegui, eu venci essa etapa, é maravilhoso, então comece nas pequenas rotinas do seu dia a dia, incluir coisas que te incomodam, tá, por exemplo, tomar café sem açúcar, se você não faz isso, começa a tomar café sem açúcar, vai te incomodar, na hora que você acostumou a tomar café com açúcar, você vai mudar alguma coisa, coloca alguma coisa, sabe assim, que não, que não te deixa confortável no seu dia a dia, começa a trazer esse desconforto de fato, pra começar a treinar a sua mente pro desconfortável, pro medo, pra esse momento que a gente fica assim, né, nossa, não tá legal, começa a incluir algumas coisas que te deixam de fato desconfortável, mas que você vai vencendo barreiras por barreiras, pequenas coisas, mas a primeira coisa que eu falo pra você assim, é, pratica, faz assim sem pressão, faz em casa, faz pra família, faz pra amigo, convida alguém, chama alguém, porque nada melhor que a gente receber com amor, né, o que a gente faz é com amor, então convida essas pessoas, recebiciona na sua casa, posta nas suas redes sociais, sem pressão, né, e aí vocês, as pessoas vão começar a perguntar, nossa, que lindo, que legal, como eu comecei, gente, quando eu comecei, a mesa que eu montei, eu já falei, não sei se foi aqui no curso, mas eu já falei isso em alguma live, é, eu comecei fazendo a mesa, uma pessoa que, que é grande medo, né, óbvio, mas eu fui lá, e vou publicar minha mesa, mas só, o que eu vou fazer, eu nunca montei uma mesa dessa, eu tinha montado lá no curso da Lilia, uma de doces, uma de café da manhã, eu não tinha montado uma de frio, é a primeira vez, tudo bem que eu gastei comida pra 5, 10 pessoas, quase, mas eu montei um negócio, gente, eu montei um dia antes, você acredita? Eu montei a mesa um dia antes, gastei um tempo, as coisas até um pouco ressecou, eu montei, eu montei, desmontei, fui montar ela no dia seguinte, de novo, até eu sentir segura, então, medo ele você vai ter, tá normal, mas vai com medo, vai testando, vai fazendo, e você vai começar a se sentir no prazer, aí na hora que as pessoas estiverem comendo, sendo, ali, naquele momento, gente, não tem nada melhor, outro dia, eu fiz uma, uma, uma live pras minhas alunas, né, que eu tenho, a gente tem um Instagram, só do curso, né, só das alunas, e foi até a primeira vez que eu fiz esse ao vivo pra elas, da montagem de uma mesa, que eu fiz pra uma cliente, elas falaram, Juliana, é, é, é impressionante, toda hora os clientes chegavam assim na mesa, né, ai, que lindo, ai, que não sei o que, que bonito, e, e surpresos, encantados, e agradecendo, e feliz, que eu falei assim, ontem eu falei sobre isso, né, sobre a gente ser aquela pessoa que conecta, que leva a solução, aquela pessoa que leva a, eu falei a palavra ontem, esqueci ela, mas é aquela pessoa que ajuda, né, então assim, a pessoa começa a ver a gente assim de forma assim, nossa, como é que você tornou um momento tão especial, tão especial, e grato, e feliz, e satisfeito, e sim com aquela sensação assim, que ainda te deve, porque você fez muito mais, gente, não tem uma sensação melhor, sabe, vocês ficam assim, cansados, porque montar a mesa, gente, é punk, é cansativo, é exaustivo, mas a sensação de você estar ali com o seu cliente, ele vendo, ele, ele é encantado, é feliz, e, e assim, sabe, bobo, nossa, isso pra mim não tem preço, tá, então, é um, é um gasto, é um combustível que a gente vai ter, a gente fala assim, gente, o trabalho que eu tô oferecendo, não é só uma mesa, é muito mais que isso, olha o momento que eles estão tendo, olha a recepção, olha, 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 olha tudo que tá envolvendo, toda a experiência, então, a gente começa a ver, uma forma assim, que você está ali ajudando as pessoas, e toda vez que você ajuda, você fica grata, mesma coisa que eu tô fazendo aqui com vocês, eu saio daqui com minhas energias, assim, recarregar minhas energias lá em cima, porque eu tô fazendo algo que eu gosto de fazer, eu tô aqui com prazer, minha perna tá aqui, inchada, a pessoa tá gravidinha, mas eu tô assim, de coração, tô íntegra, fazendo algo que me dá prazer, eu tô muito feliz em fazer, o que eu tô fazendo, que eu tô entregando, eu sei que eu tô ajudando, se eu tô ajudando uma pessoa, eu já fico muito feliz, tá? Então, vai com medo, tá? não fica aí paralisada, começa fazendo em casa, pra família, que já deu certo, tá? Pintei de rosé gol, isso mesmo, então. Meninas, eu tenho que ir, o maridinho tá ali chamando, pra gente comer, na Shopee, os moldes de resina, e o YouTube, tem ensinando como fazer, eu amo esses acesanatos, depois eu quero fazer, vamos lá, pro print, fez sentido pra você, te ajudou, posta lá os seus stories, o seu caderninho, as suas anotações, né? Tudo que você aprendeu, aqui hoje, que eu vou ter esse maior prazer, de repostar, e de saber, que fez a diferença pra você, lembrando, no sétimo dia, né? Que vai ser, na quinta-feira, eu vou disponibilizar, pra vocês, o certificado de conclusão, do curso, então, venham, tá? Tem resumo, eu perdi aula 1, vem que tem resumo, tá? E aí, vai ter abertura também, das vagas, pro meu curso, pra quem quer, andar do meu lado, quem quer ter, um pega na mão, né? Uma mentoria, né? Quem tá pertinho, pra poder, né? Auxiliar, porque muitas vezes, a gente se sente muito só, né? No começo, eu senti muito sozinha, não tinha ninguém pra me perguntar, não tinha ninguém pra me tirar uma dúvida, por mais simples que seja, por isso que eu paro hoje, pra eu responder uma dúvida simples, que pra mim, eu falei assim, nossa, às vezes a pessoa não sabe disso, né? Ou tem gente que fala assim, não, mas fulano tá perguntando isso, né? Na live, mas a dúvida dele, pô, é a minha antigamente, eu tinha essa dúvida, tá? Então, a gente não tem pergunta mais inteligente, pergunta menos inteligente, né? A gente tem aqui que ajudar, e eu tô aqui pra isso, tá? Esse é o objetivo do curso, então, se você quiser caminhar mais, né? Porque chega um ponto, você vai ficar assim, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Pra onde que eu vou caminhar? Então, você tem um caminho onde eu vou te direcionar, pra você conseguir aí fazer lindezas, né? E poder trabalhar aí da cozinha da sua casa, e expandir seu negócio, né? Então, tira um print, me posta, posta lá nos seus stories, me marca, pra mim saber que fez a diferença pra você, ouvir depois uma caixinha também de perguntas, tá? Lá no feed, lá nos stories, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda lá, tá? Que eu vou ter o maior prazer em te ajudar em responder. Vai errar aqui, eu falei, eu não tenho medo, comece, mas pode acontecer, caso não, é, presente alguém, justamente, não vai acontecer nada de ruim. Desi usa o papel anti-gordura, tá? Borra as fraldas, isso mesmo, borrar as fraldas. É literalmente assim, gente, quando eu comecei aqui, ensinar aqui no Instagram, gente, me dava um dor de barriga na hora, meu Deus, eu revertério que dava aqui, eu falei assim, senhor, mas agora que vai me dar esse negócio aqui na barriga? Mas o que é tudo medo, tensão, eu falei assim, vou assim mesmo, se der dor de barriga na hora da live, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que parar a live, resolver um problema, né? Não tem outra. Então assim, vai com medo e depois relaxa, você fica à vontade, você curte o momento, mas tudo começa, é um processo, é um processo, é assim que a gente vai crescendo, a gente vai caminhando. É o que eu falei, coloque situações pra você desconfortável no seu dia a dia, que isso vai deixando você cada vez mais, é apto pras coisas novas que vêm, os desafios que vêm do dia a dia, pequenos desafios, né? Aí você fala assim, não, isso aqui eu enfrento, isso aqui eu enfrento, aí se enfrenta, aí depois você enfrenta o outro, quando você vê, você está cada vez mais forte e imparável, não tem nada que vai te parar, tá? Beijo, meninas! Musiquinha, né? Musiquinha! Musiquinha não pode faltar, não, de Saideira, né? Saideira, adorei estar aqui com vocês hoje, amanhã nossa aula 3, hein? Tchau, Pathy, Marlene, Raquel, vou abrir caixinha lá de perguntas, tá? Dúvidas, mandem por lá, porque é o pessoal que fala demais, né? Vocês vão até 10 horas da noite, hoje é sábado, né gente? Falei que ia ficar falando aqui só uma hora, hoje, duas horas, tchau, beijo, Melina, Nath, Caju, bora lá, vencer esses obstáculos, cada dia colocando, ó, uma coisinha desconfortável, se você vai conseguir, aí Aline, isso aí Aline, ótimo, Cleidinha, tchau Cleidinha, Kelly, Salão Beauty Charme, que bom, oi Débora, gostou? Que bom, fico muito feliz, que a aula foi proveitosa, marca lá, quero ver caderninho, hein? Que bom, olha só que legal, internet, né, nos aproxima, conecta, e que bom, que bom, né, que você estava aqui hoje, oi Aline, Aline chegou aí, Raquel, fico muito feliz, bora aplicar, tá? Um dia de estudo, pra dois de prática, isso sim, que vai fazer diferença na sua vida, vamos transbordar, vamos continuar transbordando na vida das pessoas, tá? Que bom, vocês gostaram, ó, amei, 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 estar aqui no mundo, uma ótima noite, bom descanso, tá? Sorriso, 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 printome, marca lá nos seus stories, se o seu sábado ficou mais alegre, com mais energia, fez a diferença no seu dia, marca lá, que bom, que delícia, que delícia, deixa eu ficar aqui, duas, três, quatro, cinco horas, não vai até, ó, meu Deus, oi Carol, ó, beijo, quatro horas, em Portugal, e a pessoa que fala de mal, hoje eu falo uma hora só, mas ele tá me chamando, tem que ir lá comer, né? Beijo, gente, fica com Deus.